Aqui estamos a Bitly na redenção, super querida e comportada, o Brucezinho lá socializando. Olha lá, quer montar no cachorro! Olha o Bruce! Olha lá, viu? Olha lá, viu? Bem feito pra ti, tá, Bruce? Olha o Bruce, montando no Golden Retriever lá. Aqui tá a Bitly, querida, ó. Olha que amor! Raul, viu-se como eles se comportam direitinho? O Bruce é meio saradão. Raul, querido, esse aqui é o Dog Point da redenção. Ai, 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 olha lá, agora ele tá brincando lá, ó. Tão comportada, moreco! Olha lá, o Bruce não para, ti. Impressionante. Ele fica numa felicidade. Para de montar nos cachorros! Te comporta, tá, Bruce? Tu é tarado! Grande, ó, queissions quebrados! Vai, vai, vai! Eu moro ali no meio do mato, ó. Tô com o meio sem? Tem você que cứ caminhar, né? Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Então, se paga aí, vai! Vai, vai, vai! Viu? Mas eu não é o gregor, ó. Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! O sujinho é muito social